A nossa data mais importante do ano, que é justamente a data que se iniciou as atividades do Corpo de Bombeiros na cidade de Chapecó e também foi a primeira unidade do oeste de Santa Catarina. Então, há 53 anos atrás, essa trajetória foi iniciada e hoje, sem sombra de dúvida, é um dia bastante importante. São milhares de pessoas atendidas ao longo dessas praticamente cinco décadas e no mesmo índice, o mesmo número de ocorrências atendidas. Então, para nós é um dia importantíssimo e que vale a pena lembrar justamente o trabalho realizado por todos os nossos bombeiros, esses que estão hoje no serviço ativo, aqueles que já passaram por aqui, porque são, sem sombra de dúvida, a história viva da corporação que vem sendo escrita a cada dia. Olha, nós estamos recebendo equipamentos que já foram comprados junto com a Prefeitura Municipal, através do convênio, a revitalização de um caminhão que foi feito também justamente para melhorar a atividade operacional, entre outras atividades que nós temos aqui e promoção principalmente também dos nossos voluntários, dos nossos bombeiros comunitários, que é justamente honrar e valorizar o serviço que eles prestam conosco. Na verdade, a partir de hoje, nós temos um contador que está trabalhando em sentido contrário e a ideia é que a gente possa inaugurar essa nova instalação no dia 13 de abril do ano que vem. Então, nós temos a partir de hoje exatamente um ano para que a gente possa terminar essa obra e entregar a população de Chapecó e que, sem sombra de dúvida, será um divisor de águas entre a nossa estrutura que nós tínhamos e uma estrutura muito mais moderna, muito mais adequada, voltada ao atendimento público da população. Sem sombra de dúvida, o que nós vamos ganhar em muito com a chegada dessa aeronave aqui é o tempo de atendimento à população. Então, hoje o deslocamento de uma aeronave nossa de Florianópolis até Chapecó, no mínimo, em condições boas, ele leva duas horas de deslocamento para que a gente possa iniciar o transporte de um paciente. Então, com a chegada dessa aeronave e a fixação dela no oeste, nós ganhamos pelo menos duas horas no deslocamento de pacientes, seja para o litoral, seja para o hospital de referência, transporte de um paciente para transplante, transporte de órgão, enfim. Toda a parte que envolve o serviço aeromédico especializado estará à disposição da região oeste, justamente baseado na cidade de Chapecó. O serviço primário, que é o atendimento aqui, acidentes de trânsito envolvendo vítimas presas, condução rápida de um hospital para o outro, o Saer vai continuar fazendo. O Arcângel entra justamente no segundo momento, que é o transporte de longa distância, em que, às vezes, a gente perdia o helicóptero aqui por um dia inteiro e estava fazendo o transporte. Esse serviço vai passar a ser feito especificamente, justamente, pela aeronave com a Zafixa, e aí sim nós integramos os dois serviços em prol da população. que é esse integração.